Na cidade de Floriano, a 198 quilômetros de Picos, policiais rodoviários federais realizaram a apreensão de 25 smartphones na noite de ontem. O caso foi registrado na BR-230 durante uma abordagem de rotina a ônibus. Enquanto faziam a fiscalização, os policiais encontraram 25 aparelhos celulares no compartimento de carga. Os produtos são importados e não tinham nota fiscal. Quando questionado, o motorista do ônibus informou que todos os aparelhos foram despachados na cidade de São Paulo, no estado paulista, e que seria entregue a um terceiro na cidade de Porongá, no estado do Ceará. O motorista foi enquadrado por descaminho. O crime é relacionado ao não pagamento do imposto devido pela entrada, saída ou pelo consumo de mercadoria. Todos os aparelhos de telefone celular foram apreendidos e encaminhados à Receita Federal do Piauí. Obrigado.